Fala investidor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Tubarão da Bolsa. Hoje eu irei falar com você sobre uma das maiores oportunidades que está acontecendo. E muitas pessoas estão aproveitando essa oportunidade, outras só olhando e outras acreditam que não é oportunidade. Eu estou falando de Bradesco, eu acho que Bradesco está muito descontada. E sempre lembrando, eu não faço recomendação nem de compra nem de venda, mas Bradesco eu estou comprando para minha filha. Eu acredito pensando a longo prazo, eu irei te mostrar alguns indicadores, irei te mostrar o preço justo e por que eu acredito nessa empresa. E se você é um investidor Tubarão, já deixa seu like, se inscreve no canal. E para quem ainda não acompanha a carteira da Laura, eu deixei no link aqui embaixo, você vai ver todas as ações que eu estou comprando para ela. E Bradesco você pode estar comprando pelo código BBDC4, ela está custando R$14 e teve uma desvalorização de menos 18% nos últimos um ano. Então você vê que é uma empresa que foi bastante desvalorizada. E olhando aqui para os indicadores, preço sobre lucro de 7 significa o quê? Em 7 anos você vai reaver o seu patrimônio se a empresa continuar lucrando o que ela lucrou nos últimos 12 meses. E o que acontece? O Bradesco caiu muito por conta da Americanas, por conta de outros devedores e o lucro do Bradesco recuou muito. Não é que a empresa teve prejuízo, é que recuou. E olha o que o mercado fez com ela, esmagou as ações. Aí ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial aqui, R$0,95 do seu valor patrimonial. Pagou dividendos de 7% nos últimos 12 meses e o payout, que é o que volta para o acionista, de 19%. Então é um payout considerado ok. Você pode estar vendo que é uma empresa que é rentável, ela tem uma rentabilidade de 13% e ela tem uma margem líquida de 10%. Então é uma empresa que consegue rentabilizar muito o seu patrimônio. Mas o mercado acabou massacrando muito por conta de Americanas e por conta também de outros devedores que acabaram ali não pagando e tal, futuros devedores. E que pode se tornar em prejuízo. E o interessante do Bradesco é que ela é uma empresa que recorrentemente vem pagando bons dividendos. Você vê que a média dos 6 anos aí, dos 5 anos, é de 6%. Então é uma média considerada ok para esse banco. E essa daqui é a nossa planilha do preço justo pela metodologia do Benjamin Garra. Se você quiser pegar essa planilha, o link que está aqui embaixo é muito baratinho. E basicamente eu vou explicar aqui o que o Benjamin Garra fala. Ele fala que o mercado ele oscila, às vezes a ação está cara, às vezes a ação está barata, às vezes a ação está muito barata. E surgem oportunidades, né? Esse daqui é o valor considerado justo da empresa. Então ele usa a fórmula que entra lucro por ação, valor patrimonial e o quanto a empresa está custando. Eu já peguei aqui BBDC4, ela está custando R$14,10 nesse exato momento. Eu já peguei o lucro por ação dela de R$1,99 e o valor patrimonial de R$14,92. Eu só vou vir aqui preencher, lucro por ação R$1,99 e vou preencher também o valor patrimonial R$14,92. Então você vê que o preço justo dela, considerado ao que ela lucrou nos últimos 12 meses, é de R$25,85 e ela está sendo negociada a R$14. Aí você vai falar para mim, ah Luan, mas daqui para frente ela pode cair muito lucro. Supondo, vai, no pior caso, pior dos casos, o lucro por ação dela cai a R$1. Olha aí, você ainda vai ter um preço justo de R$18,00, ela está sendo negociada a R$14,00, você tem uma margem de segurança de 23%. Ah Luan, eu não acho que o lucro dela vai cair tanto, vai cair, mas não vai cair tanto, eu vou cair R$1,30 por ação. Olha aí, R$20,89 o preço justo. Então ela tem uma margem de segurança de 30%. Ela é uma empresa que eu acredito muito, pois é uma empresa rentável, lucrativa, paga bons dividendos, né? O mercado massacrou bastante ela, mas eu acredito que é uma oportunidade, eu quero saber de você. Você acredita que é uma oportunidade bradesqueira? Deixa aqui embaixo nos comentários, não esqueça de seguir e se inscrever no canal e também ver a carteira da Laurinha que eu deixei aqui embaixo. Tamo junto galera, um abraço!